Vem dizei glórias ao Senhor Vem dizei ao Seu Santo Nome Adorarei-o em todo o tempo Grande Deus, de grande louvor Expresse a Deus, Seu amor verdadeiro E uns aos outros, como Ele nos amou Só existe um amor verdadeiro Só existe uma paz Que toca o coração Vem dizei glórias ao Senhor Vem dizei ao Seu Santo Nome Adorarei-o em todo o tempo Grande Deus, de grande louvor Expresse a Deus, Seu amor verdadeiro E uns aos outros, como Ele nos amou Só existe um amor verdadeiro Só existe um amor Que toca o coração E um amor verdadeiro E um amor verdadeiro E um amor verdadeiro E um amor verdadeiro